A Jeep anunciou no Brasil a fabricação do primeiro SUV Premium de 7 lugares com conceito global. Uma boa notícia para o mercado, olha só! Inaugurado há 5 anos, o Polo Automotivo Jeep em Goiânia, Pernambuco, já é responsável pela produção de dois modelos de sucesso da marca, Renegade e Compass. Mais de 580 mil unidades dos dois carros já foram fabricados no Brasil até setembro deste ano. No ano que vem, a planta, que é a mais moderna da FCA em todo o mundo, vai dar espaço para a fabricação de mais um veículo nacional Jeep que chega ao mercado. Equipado exclusivamente com motores turbo e com muitas novidades, o modelo de 7 lugares será o maior, mais premium e sofisticado produzido localmente. O novo carro está sendo desenvolvido desde o início totalmente no Brasil. Vale dizer que ele é o único SUV do segmento D, ou seja, SUVs grandes projetado no país. Mas ele tem conceito global e será exportado também para outros países latino-americanos. O lançamento será no segundo semestre de 2021. O novo SUV de 7 lugares vai chegar com espaço interno para toda a família para completar a gama Jeep por aqui, que já conta com os nacionais Renegade e Compass e os importados Hangler e Grand Cherokee. Segundo a Jeep, com esse futuro lançamento, a marca vai estender a liderança para a categoria D dos SUVs. E esse é um dos passos para a renovação da gama aqui no Brasil. Música 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 Legenda Adriana Zanotto